Então, a CI hoje está espalhada, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Então, a ideia é de cada vez chegar em vários outros lugares. Trazendo para esses nossos dias atuais, o que a gente tem de novidade quando o assunto é intercâmbio? O que está por vir aí ainda? O que a CI está planejando e trazendo para a gente? Bom, vamos lá. Primeiro, você tocou num ponto muito relevante, que é falar da nossa rede de lojas. O Vitor já tinha colocado muito bem a importância de nós termos pessoas, porque nós somos uma empresa de pessoas. De fato, nós somos uma empresa de serviços. E a gente se orgulha muito de ter colaboradores há muitos anos conosco, que nos ajudaram a construir a história da empresa, assim como você também está construindo, como toda a nossa equipe. Mas lá no passado, quando nós vislumbramos a oportunidade de time intercâmbio no Brasil, nós não tínhamos recursos na época para crescer rápido. A gente tomou uma decisão muito acertada, que foi crescer através de franquias. O que era uma coisa muito improvável, realmente, nesse segmento no Brasil. E pouquíssimas empresas de turismo, na verdade, tinham franquias. Nós somos bastante originais nessa decisão de trabalhar com franquias. E hoje a gente tem essa rede maravilhosa aqui no Brasil, de quase 100 unidades em todo o país, que nos orgulha muito, porque elas vão aonde está o estudante, aonde está aquela pessoa que quer fazer o intercâmbio. Quando a gente abriu a CI lá no passado, a gente imaginava que, quer dizer, naquele momento, praticamente só pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente aqui no Centro-Sul, faziam o intercâmbio. Hoje a gente fica muito feliz porque a gente tem unidades da CI em quase todos os estados do Brasil, em cidades de pequeno e médio porte, porque o intercâmbio hoje não é mais uma oportunidade para poucas pessoas, é uma oportunidade para muitas pessoas. Isso nos orgulha muito também e foi uma decisão muito importante que a gente tomou naquele momento. Obrigado.